Olá, eu sou o Marcos Rogério e você está no Bem Viver canal. Se você tem 24 horas por dia e o outro também tem 24 horas por dia, por que então alguns parecem conseguir fazer muito mais do que os outros? Como fazem mais? Como alcançam mais? Como organizam seu tempo? A resposta é onde essas pessoas focam mais. Elas focam no simples. A dica já vale para você. Quando quer ser eficiente em qualquer coisa que desejar, siga o mesmo caminho. Seja simples. Ser simples é deixar de lado todas as coisas que você poderia fazer, focando apenas naquilo que você deve fazer. Ser simples é admitir que nem tudo tem o mesmo valor e filtrar, então, as prioridades. A maior parte das pessoas agem ao contrário disso. Elas pensam que o sucesso está em algo complicado e que demanda muito tempo para ser executado. O resultado disso? Prazos não cumpridos, estresse, tédio, sono irregular, alimentação ruim, falta de momentos com amigos e famílias. Tudo em nome de correr atrás de uma coisa que é mais fácil de conseguir do que você imagina. Ou seja, é preciso fazer menos para conseguir mais. A dica de hoje, então, é... Para ganhar mais tempo nas 24 horas do seu dia, escolha o simples. Com essa mudança de atitude, de optar pelo simples e focar nas prioridades, com certeza terá mais tempo para você, para melhorar sua autoestima, para sentir-se capaz, para desfrutar de uma vida mais leve. E, principalmente, essa escolha transformará você e te levará a resultados extraordinários. E, principalmente, essa escolha transformará você e te levará a resultados extraordinários.